Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens lomba, 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 lomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens lomba, 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 lomba vai Os homens tão tipo bomba, as mina bumbum granada E vai taca, 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 quebra E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca Vai, vai na quebradeira, vai menina E vai taca, 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 quebra tudo E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca Sala pra mim Vai, Tiuba, vai na quebradeira Arroja Oi chama, oi chama É o bumbum granada da Vingadora Vem, vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, bomba, lomba, lomba, lomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, bomba, lomba, lomba, lomba Os homens tão tipo bomba, as mina bumbum granada E vai taca, 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 taca Os homens tão tipo bomba e as mina bumbum granada E vai taca, 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 que swing quebra E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 não para E vai taca, 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 taca Não, não, não para na quebradeira E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca Eita, meu lindo Vai menina, chama Piel Band, o moral de Baritaba Eita, taca, 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 t Obrigado.